Hoje vamos falar sobre como eliminar todas as doenças e a fadiga do corpo. Queremos nos manter bonitos, saudáveis e jovens. Todos desejamos parecer bem e nunca adoecer. No entanto, hoje em dia, há tanto estresse e depressão na vida que até mesmo os jovens de 25 anos parecem ter 50. Imaginem o que acontece com aqueles que têm 50 anos. Hoje vou contar a vocês sobre 4 frutas que vão mantê-los jovens, enérgicos e saudáveis. Mesmo na velhice, a mãe natureza nos proporcionou coisas que, ao consumi-las, nunca enfrentaremos problemas. No entanto, muitas vezes recorremos a medicamentos para nos mantermos saudáveis e jovens ou usamos produtos caros disponíveis no mercado. Mas deixe-me dizer que, em vez de manter você jovem e saudável, esses produtos podem causar muitas doenças no seu corpo. Por isso, se você deseja se manter jovem e afastado das doenças, certifique-se de assistir a este vídeo até o fim e compartilhe esta informação com seus familiares. Então vamos começar. Era uma vez um guru muito conhecedor da Tailândia que ensinava um caminho enquanto se dirigia para sua cabana. Passando por um vilarejo, o guru, que havia viajado uma longa distância, decidiu descansar ali por um tempo. Alguns de seus discípulos o acompanhavam e, assim que o guru chegou e começou a descansar embaixo de uma árvore, uma multidão se reuniu ao seu redor. Todos se inclinaram diante do guru e disseram que ele era uma pessoa muito iluminada, que tinham ouvido falar dele e pediram que ele lhes desse algum conhecimento. Depois de ouvir todas as pessoas, o guru sorriu e disse, Digam-me qual é o problema de todos vocês. Então, um homem idoso da multidão se levantou e disse, Tenho apenas 40 anos, mas não consigo fazer nenhum trabalho. Estou muito cansado. Sinto que minhas pernas se entregaram e não consigo caminhar nenhuma curta distância. Muitas doenças invadiram meu corpo. Por favor, me diga a solução para o meu problema. Já me tratei em muitos lugares, mas até agora não vi nenhuma melhora na minha saúde. Minha vida é muito longa, mas se eu continuar nessa condição, vou morrer muito em breve. Enquanto isso, um jovem de 25 anos estava ali, mas parecia ter 50 anos. Era evidente que ele também se inclinou diante do guru e disse, Tenho apenas 25 anos, mas pareço muito mais velho. Tenho rugas no rosto e a energia no meu corpo se esgotou completamente. Realizo pouco trabalho e me canso muito ao fazer qualquer coisa. Sinto-me muito preguiçoso. Não tenho vontade de fazer nada e sempre me sinto cansado. Por favor, nos diga uma solução simples para que não gastemos muito dinheiro e nossa saúde esteja completamente. Ao ouvir os problemas de todas as pessoas presentes na reunião, o guru sorriu e disse, Tenho a solução para todos os seus problemas. Não lhes custará muito dinheiro e essas coisas não lhes farão mal. Ao ouvir o guru, todos os presentes ficaram felizes e pediram, Por favor, nos diga então. O guru declarou, Hoje vou falar sobre algumas frutas que todos deveriam incluir em sua dieta diária, especialmente aquelas pessoas que já passaram dos 50 anos. Ao incorporar essas frutas na alimentação diariamente, vocês não apenas evitarão problemas de saúde, mas também poderão prevenir o surgimento de diversas doenças, mantendo-se sempre jovens, saudáveis e em boa forma. Em seguida, ele revelou quais são essas frutas essenciais, dizendo, As quatro frutas que recomendo são mamão, passas, limão e maçã. O guru prosseguiu dizendo, Agora vocês devem estar curiosos para saber por que essas frutas são tão importantes para a sua saúde e quais os benefícios específicos que elas têm. Permitam-me explicar detalhadamente cada uma delas. E, além disso, falarei sobre as pessoas para quem o consumo dessas frutas pode não ser recomendável. Com essas palavras, ele preparou o grupo para entender os efeitos positivos dessas frutas na manutenção da saúde e na prevenção de enfermidades. Depois, o guru se dirige a toda a assembleia e diz que essas frutas são muito boas para a sua saúde. Primeiro, vamos falar do mamão. Ele é benéfico para a vida das pessoas com mais de 50 anos, pois o mamão é uma excelente fruta e um presente natural da natureza. É rico em vitaminas, minerais e fibras. Contém vitamina C, vitamina A e muitos outros elementos. Agora entendam por que ele é tão importante para nós depois dos 50 anos. Primeiro, fortalece nosso sistema digestivo, porque, à medida que envelhecemos, nosso sistema digestivo se enfraquece e a enzima presente no mamão, chamada papaina, desempenha um papel muito importante nisso. Essa enzima fortalece o sistema digestivo, permitindo que o corpo absorva facilmente os nutrientes presentes nos alimentos. O mamão facilita a digestão das substâncias ou alimentos. Além disso, o mamão é uma fonte natural de vitaminas A, B, C e D, bem como de fósforo, potássio, antioxidantes, proteínas, carboidratos e caroteno, em boa quantidade, o consumo regular de mamão é muito benéfico para as pessoas que sofrem de resfriados e tosse frequentes, pois também fortalece o sistema imunológico. Como todos sabem, à medida que envelhecemos, o nosso sistema imunológico tende a se tornar menos eficiente, deixando o corpo mais vulnerável a doenças e infecções. É um processo natural, mas que pode ser combatido com a alimentação adequada. O mamão é uma fruta que contém uma alta concentração de vitamina C, um nutriente essencial para aumentar a imunidade de forma rápida e eficaz. A vitamina C desempenha um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico, ajudando o corpo a combater uma variedade de infecções, incluindo aquelas causadas por alergias. E este benefício é especialmente importante para as pessoas mais velhas, cujo sistema imunológico já não funciona tão bem quanto antes. Além disso, o envelhecimento frequentemente leva ao ressecamento da pele, que pode resultar na formação de rugas. A pele seca é menos elástica e mais propensa a desenvolver linhas de expressão, o que pode afetar a aparência geral de uma pessoa. No entanto, as vitaminas A e C presentes no mamão são eficazes no combate aos sinais de envelhecimento da pele. Essas vitaminas ajudam a hidratar e nutrir a pele, mantendo-a macia, suave e com uma aparência jovem. Elas também promovem a regeneração celular, o que ajuda a pele a se recuperar de danos causados pelo sol e pelo ambiente, mantendo-a naturalmente bonita e saudável. Portanto, se você deseja evitar esses problemas de pele e manter uma aparência jovem e radiante mesmo na velhice, deve incluir o mamão em sua dieta regular. Consumir mamão diariamente pode ajudar a manter a sua pele saudável e vibrante, além de fortalecer o sistema imunológico, proporcionando uma aparência mais jovem e uma sensação de bem-estar geral. Manter esses hábitos alimentares pode ser a chave para envelhecer com saúde e manter uma aparência agradável ao longo dos anos. O guru continuou explicando que o licopeno, um poderoso antioxidante encontrado numa mão, exerce um papel crucial na diminuição do risco de desenvolvimento de câncer. Este antioxidante é extremamente valioso, especialmente para aqueles que estão passando por tratamento contra o câncer, pois ele ajuda a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres. Os radicais livres são moléculas instáveis que podem danificar células saudáveis e provocar mutações desencadeando o crescimento descontrolado de células cancerígenas. O licopeno, ao neutralizar esses radicais livres, impede sua ação prejudicial, auxiliando assim na prevenção do câncer. Dessa forma, o consumo de alimentos ricos em licopeno, como o mamão, pode ser uma estratégia eficaz para fortalecer as defesas naturais do corpo e manter a saúde celular, proporcionando proteção adicional contra a formação de tumores malignos e ajudando a manter o equilíbrio celular e o funcionamento adequado do organismo. Além disso, o mamão é uma excelente fonte de vitamina A, um nutriente fundamental que oferece diversos benefícios para a pele e os olhos. A vitamina A é crucial para manter a pele saudável e jovem, e com um brilho natural, pois promove a renovação celular e estimula a produção de colágeno, uma proteína essencial para a elasticidade e firmeza da pele. Com isso, o consumo regular de mamão pode ajudar a reduzir o aparecimento de rugas e a manter uma pele mais lisa e luminosa. Para a saúde ocular, a vitamina A é igualmente importante, pois contribui para a manutenção de uma boa visão e ajuda a prevenir problemas oculares associados ao envelhecimento, como a degeneração macular e a catarata, garantindo que os olhos permaneçam saudáveis e funcionais ao longo do tempo. O mamão também é rico em cálcio, um mineral essencial para diversas funções vitais no corpo. O cálcio desempenha um papel fundamental na formação do sangue e na manutenção de ossos fortes e saudáveis. A presença desse mineral é crucial para a saúde óssea, pois ele ajuda a garantir que os ossos mantenham sua densidade e resistência, prevenindo condições como a osteoporose, que se torna mais comum à medida que envelhecemos. Além de sua importância para os ossos, o cálcio também é vital para o processo de coagulação sanguínea, que é essencial para a cicatrização de feridas e para evitar sangramentos excessivos. O consumo regular de mamão, portanto, não só promove a saúde dos ossos e do sistema circulatório, mas também contribui para o bom funcionamento geral do corpo, ajudando a manter o equilíbrio e a eficiência de várias funções biológicas essenciais. Após abordar os benefícios do mamão, o guru incentivou todos a conhecerem outras frutas igualmente benéficas para a saúde. Vamos falar sobre a maçã, disse ele. A maçã é frequentemente considerada um verdadeiro remédio natural para várias doenças. Existe até um ditado que diz Uma maçã por dia mantém o médico longe. Se você comer uma maçã todos os dias, é muito provável que não precise consultar um médico com tanta frequência. Esse conselho é especialmente relevante para pessoas com mais de 50 anos, pois as maçãs são ricas em fibras, vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam a manter o corpo saudável. A fibra presente na maçã ajuda a regular o trânsito intestinal e mantém os níveis de colesterol sob controle, enquanto as vitaminas e antioxidantes fortalecem o sistema imunológico e combatem os radicais livres, retardando o envelhecimento e prevenindo várias doenças crônicas. Comer uma maçã mantém muito bem a saúde do coração, já que a fibra solúvel que contém ajuda a equilibrar o colesterol, que é um fator importante nas doenças cardíacas. Com o aumento da idade, o risco dessas doenças também aumenta, mas se você comer uma maçã todos os dias, manterá seu coração saudável. Além disso, a maçã equilibra seu peso. À medida que a idade aumenta, seu metabolismo desacelera e isso torna muito difícil manter o peso, mas a maçã é uma fruta de baixa caloria e contém uma boa quantidade de fibras. Quando você come uma maçã, se sente cheio de energia durante todo o dia, não tem calorias, o que ajuda a manter o equilíbrio do peso. Além disso, também regula o açúcar no sangue. A fibra presente na maçã mantém o nível de açúcar equilibrado. A maçã é uma excelente fonte de fibras e é rapidamente digerida, também alivia a constipação e melhora a digestão. É rica em nutrientes e vitamina C, que ajuda o corpo a combater os radicais livres, podendo até curar doenças crônicas. A maçã também contém vitamina D, que é muito benéfica para os ossos, fortalecendo assim sua estrutura óssea. Comer maçã é uma excelente maneira de ajudar a controlar a diabetes graças à sua alta concentração de fibras e antioxidantes. As fibras presentes na maçã ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue, tornando-a uma escolha muito adequada para pacientes diabéticos. Além disso, a maçã traz benefícios adicionais para a pele e o cabelo promovendo uma aparência saudável. A vitamina C encontrada na maçã é especialmente eficaz em estimular um metabolismo saudável beneficiando a saúde da pele e o bem-estar geral. Mesmo uma pequena maçã pode oferecer inúmeros benefícios, particularmente se você tiver 50 anos ou mais. No entanto, mesmo aqueles que estão abaixo dessa faixa etária, mas desejam envelhecer bem, mantendo-se jovens e saudáveis, devem considerar o consumo diário de uma maçã. O guru então mencionou que a terceira fruta recomendada é a passa, que possui muitos benefícios, especialmente para aqueles que já passaram dos 50 anos. As passas, que nada mais são do que uvas desidratadas, são excepcionalmente ricas em ferro e antioxidantes. O ferro é fundamental para a formação de glóbulos vermelhos e para a prevenção de anemia, que pode ser uma preocupação na idade mais avançada. Os antioxidantes presentes nas passas desempenham um papel vital na proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres, ajudando a retardar o processo de envelhecimento e a reduzir o risco de várias doenças crônicas. Consumir passas regularmente pode ajudar a manter o vigor físico e a vitalidade, além de promover uma saúde robusta na terceira idade. Assim, as passas são uma adição valiosa à dieta diária para quem busca manter-se saudável e ativo. Durante os anos dourados, elas fortalecem nossos ossos, pois à medida que envelhecemos, nossos ossos tendem a enfraquecer, aumentando o risco de osteoporose, o que faz com que os ossos fiquem frágeis e se quebrem facilmente. As passas contêm boro e cálcio que ajudam a manter os ossos fortes. Ao consumir passas diariamente, seus ossos se fortalecem facilmente. Além disso, as passas são muito úteis para o sistema digestivo. A fibra presente nas passas fortalece o sistema digestivo, mantém sua saúde e elimina a constipação. Isso é especialmente importante para as pessoas com mais de 50 anos, pois seu sistema digestivo não funciona corretamente e podem experimentar problemas de constipação. Nesses casos, as passas podem resolver completamente o problema de constipação. As passas contêm açúcar natural que fornece energia ao seu corpo. À medida que envelhecemos, nossa energia diminui por isso. Se você comer passas diariamente, se sentirá mais enérgico. Contudo, deve-se ter em mente que, se você tem diabetes, deve consultar seu médico antes de consumir passas, pois elas contêm açúcar natural que se dissolve rapidamente no sangue. Se você consumir passas e seu açúcar no sangue estiver alto, pode enfrentar problemas. Quando você consome passas diariamente, elas são muito benéficas para o seu coração. Comer passas reduz o colesterol ruim no corpo e aumenta o colesterol bom, o que diminui significativamente o risco de bloqueios cardíacos. Além disso, as passas ajudam a reduzir os níveis de triglicerídeos, o que previne acidentes vasculares, cerebrais e ataques cardíacos. As passas também protegem contra doenças, pois contêm antioxidantes que reduzem os danos causados pelos radicais livres no corpo. Ao comer passas embebidas em água, os antioxidantes presentes nelas são liberados rapidamente, ajudando a protegê-lo de doenças graves, como o câncer. A fibra dietética presente nas passas impede que os vasos sanguíneos se obstruam, evitando que a pressão arterial suba e reduzindo o risco de hipertensão. Elas também contêm potássio, que ajuda a manter a pressão arterial sob controle. Por isso, comer passas pode ajudar a controlar a pressão arterial. Agora vamos falar do limão. O limão é rico em vitamina C e compostos flavonoides. Com a idade nossa, a imunidade tende a diminuir, por isso a vitamina C no limão é crucial. Para aumentar a imunidade, a vitamina C é um importante combatente de infecções e é especialmente benéfica para as pessoas com mais de 50 anos. Com o risco de infecção com a idade avançada, essas infecções podem durar muito tempo e ser difíceis de eliminar. Outro benefício do limão é que ele mantém a hidratação e previne a formação de cálculos nos rins. À medida que envelhecemos, o risco de desenvolver pedras nos rins aumenta. Por isso, o limão se torna ainda mais importante na sua dieta. Ao usar suco de limão diariamente, você se mantém hidratado e nunca terá pedras nos rins. Contém oxidantes e também o protege do estresse relacionado à idade e dos danos dos radicais livres, ou seja, mantém suas células saudáveis e reduz o envelhecimento, eliminando as deficiências que começam a aparecer no corpo com o passar dos anos. Assim, as pessoas começam a parecer mais velhas antes do tempo. No entanto, se você consumir água com limão diariamente, sua idade parecerá menor, porque a água com limão melhora a pele e reduz as rugas fazendo com que você pareça mais jovem mesmo em idade avançada. Portanto, é fundamental incluir essas quatro frutas na sua dieta diária para aproveitar ao máximo seus benefícios. No entanto, é igualmente importante consumi-las em quantidades moderadas, garantindo um equilíbrio perfeito, nem mais nem menos, para que seu corpo possa absorver adequadamente os nutrientes sem sobrecarga. Se você adotar esse hábito e consumir essas frutas de maneira correta e regular, logo começará a perceber mudanças surpreendentes e positivas em sua saúde e bem-estar. Essas alterações podem se manifestar através de uma maior energia, um sistema imunológico mais forte, uma pele mais saudável e uma melhoria geral na qualidade de vida. Após ouvirem o valioso sermão do Guru, todas as pessoas presentes ficaram profundamente agradecidas, demonstrando respeito e admiração. Elas expressaram sua gratidão ao Guru por compartilhar seu conhecimento e sabedoria e, depois de prestar-lhe as devidas homenagens, retornaram para suas casas inspiradas a aplicar essas novas práticas em suas vidas diárias. Com um sentimento de dever cumprido e de satisfação por ter ajudado aqueles que vieram em busca de orientação, o Guru também se despediu da multidão. Ele então reuniu seus discípulos e retornou ao Zicaminho, onde continuou sua missão de ensinar e espalhar conhecimentos sobre saúde e bem-estar. Sobre os impactos que esses ensinamentos poderiam ter na vida de cada um e na comunidade comum, todos ficaremos felizes em saber o que vocês aprenderam com este vídeo. Então, por favor, compartilhem suas reflexões nos comentários. Também convidamos vocês a dividir esta história com seus familiares, amigos ou pessoas queridas, para que eles também possam se beneficiar deste conhecimento valioso. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever em nosso canal, ativando o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as nossas novas lições e ensinamentos. Meus queridos amigos, espero sinceramente que ouvir esta história tenha inspirado vocês e proporcionado mudanças positivas em suas vidas. Agradecemos por nos acompanhar e esperamos vê-los novamente em breve. Até a próxima!